Este jogo se chama Jogo dos Estilos. É o seguinte, Dani e Mari aqui na frente, o Elidio e o Anderson vão até o meio de vocês, porque eu preciso que vocês me deem estilos em que eles farão esta cena. Fala romance aqui. Romance, vou anotar, calma. Terror! Calma aí, romance, terror... Anime! Religioso! Animação... Teletubes! Disney! YouTuber! Para oeste aqui! Mega TV! Record! Record é ótimo! Eu vou botar Record Novela Bíblica! E vou cortar o religioso! O tema vai ser um objeto, digam objetos aqui pra mim! Creme de barbear? Então vamos fazer a cena, estilos começando com romance, creme de barbear, valendo! Cá! Tchá! 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 essa noite especial que a gente tá fazendo. A menina que vai limpar esse quarto de hotel vai ficar muito puta com a gente. Você acha que eu ligo? Tudo que eu quero hoje, meu amor. É romance. Eu queria uma coisinha mais. Não, mas é só romance. Até agora é só romance. É só romance, tá bom. Então a gente vai ter romance. Nem sei, com você o tempo voa... Uns dez anos quase. Uns dez anos que eu tô com você. Quando você me ligou no meu Nokia... Pfff! Terror! Um Nokia? Era o que eu podia pagar na época, eu tinha um Nokia! Você tinha um Nokia? Então você não tinha um Nokia, o Nokia ainda está em você? Meu Deus! Ai não! Ela vai sair! Não! A cobrinha! O jogo da cobrinha! Meu Deus! Não! Não! Mata, mata! Pfff! 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 Como você tá? Ela ainda tá se mexendo, dentro dela tá saindo outra cobrinha! Não para de sair cobrinha do jogo da cobrinha! Meu Deus, você tá saindo de uma cobrinha da cobrinha! Eu achei que eles tinham ido embora! Meu Deus, outra cobrinha! Tem outra cobrinha dentro da cobrinha! Não! Não! Animação! E vocês dois! Não tenham medo da cobra! Eu... Olha... Cobra, eu fiquei assustado! Não fique assustado! O machucado já foi embora! Nós estávamos tendo uma noite romântica, cobra! Sim, muito romântica! Aí você apareceu, cobra! Você saiu da barriga dela! Você é nossa filha, cobra! Sim, eu sou a filha de vocês! É difícil explicar isso! Eu estou ociosíssimo pra saber a explicação! Pode falar! O que aconteceu foi que ela engoliu um ovo de cobra! E eu acabei sendo gerada na barriga dela! E agora saí! E vocês terão que tomar conta de mim! Pfff! Meu, que horrores! Faroeste! Vocês precisam tomar conta de mim rápido! Por quê? O que aconteceu? Porque o Billy, matador de cobra, está chegando na cidade! Oh, não! Ninguém vai pegar você! Nem minha garota, nem minha cobra! Venha! Saiam daí de dentro! Billy, aqui dentro não tem ninguém que te interessa! Eu vou proteger meu bebê! Eu sei que tem uma cobra recém-nascida, gerada de um ventre de uma mulher! Deem a cobra e ninguém sairá ferido! Mamãe, me proteja, mamãe! A cobra é minha! A cobra, ironicamente, é dela! Que horrível! Saia da frente, eu não quero te matar! Só se for por cima do meu cadáver, morto e putefrado e cheio de moscas... Puta é o quê? É! Mamãe e papai... Agora, mudando para o estilo Teletubbies... Cobra! Arma! Minha cobra! Pupupu! Não! Feio! Eu quero a cobra! Eu quero a cobra! É o Teletubbie roxo, ele quer a cobra! A cobra é minha! Não pode! Os Teletubbies nesse dia aprenderam que dividir é importante! Todos querem! Novela bíblica da Record! Não! Não! A cobra é a escolhida! Não vão levar! Ela saiu do meu ventre! Tu és a virgem que deu luz a uma cobra! Olha, amor, vamos conversar com o negócio de virgem! Tu és virgem que eu sei, tu és muito virgem! Vocês são tudo virgem, em nome de Deus, de Jesus! Vocês são tudo virgem! Aqui no Egito! Escuta aqui! Aqui no Egito! A cobra traz a maçã! No pecado... Pra finalizar... Pra finalizar... Eu vou inventei o estilo, foda-se! Programa do Ratinho! Pra finalizar... Valendo! Até porque a cobra não é minha filha! O quê? Jack-tee! 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 Afim, faz tempo que você não faz com a gente... Você tem algum contrato fechado de fazer merchan pro Jequiti que a gente não tá sabendo? Jequiti é sempre importante, cara! O Jequiti tem o perfume do Celso Portioli, eu quero cheirar que nem ele! Olá, nós somos os Barbixas, obrigado por assistirem o nosso vídeo, só temos alguns favores pra pedir pra vocês! Se você gostou, se inscreve no nosso canal pra ter mais vídeos! Se você quer assistir mais vídeos agora, tem mais vídeos agora pra você assistir! Se você curtiu, dá like no vídeo! E não esquece também de compartilhar, se você gostou! E se você não gostou, também, compartilha, por que não? Eu já falei que precisa se inscrever? Já, já, já... Já falou? Não sei... Você tá falando tudo o quê? Foi? Foi? Não sei... Não sei...